Galera, finalmente, presta atenção, nesse vídeo eu vou te ensinar a ganhar 2, 3, 4% por dia Vou te mostrar como você pode lucrar muito com opção binária Como funciona uma corretora de opção binária E vou falar desse tópico que vocês tanto tem curiosidade Porque o que que acontece? A gente trabalha em várias plataformas Aí o nego pergunta, poxa Arcão, como que funciona pra essa plataforma fazer 5, 6, 7% por dia? É tudo em opções binárias E nesse vídeo eu também vou disponibilizar um código pra vocês da Binomo Uma das melhores e mais simples plataformas que tem sobre operação binária aí no mercado Eu vou disponibilizar um código pra você ainda nesse vídeo, mais ou menos na metade do vídeo Que você vai conseguir o dobro do seu dinheiro na plataforma Ou seja, você vai botar 200 reais na corretora e vai ganhar 400 pra operar Vai botar 500 reais e vai ganhar 1.000 pra operar Se você botar 1.000 reais, você vai ganhar 2.000 reais pra operar Então fica assistindo o vídeo até o final que você vai ganhar muitas vantagens Vamos lá Primeiro de tudo A Binomo me chamou pra trazer um pouquinho de conhecimento sobre opções binárias pra você Pra falar um pouquinho da plataforma dele E eu vou explicar primeiro pra vocês o que que é opção binária Opção binária são operações no mercado financeiro Onde você tem um ativo Esse ativo ou pode ser um par de moeda Ou pode ser commodities Ou pode ser ações E aí você vai fazer uma especulação sobre esse ativo Se aquele ativo vai subir ou se ele ativo vai descer Você vai fazer uma leitura do gráfico E vai tentar especular e acertar a sua operação Se vai subir, se vai descer Se você acertar, você vai ganhar normalmente 95, 98 dólares Acima do que você tinha posto Ou seja, você bota 100 dólares Ganha, você vai ganhar 198 dólares Se você erra, infelizmente você perde o dinheiro Só que assim, a maioria dos traders profissionais Quem trabalha com isso há muito tempo E você vai trabalhar Você vai ter um estudo de gráfico muito elevado, muito avançado Então você vai conseguir tranquilamente dizer Se o ativo vai subir, se o ativo vai descer Obviamente você vai ter que estudar bastante Saber o que você tá fazendo Mas imagina que sonho Você só precisar do seu notebook pra você trabalhar Não precisar de cheve, não precisar sair de casa Não precisar de estresse Só você ficar em casa, em qualquer lugar do mundo Com o notebook trabalhando Eu tenho um trader profissional que ele trabalha pra mim Vocês sabem E eu tenho um dinheiro com ele que ele opera Cara, pra vocês terem noção Em um dia ele pegou uma banca de mil reais Dobrou pra dois mil reais Tirou os mil que ele ganhou de lucro Botou mais de mil, dobrou de novo E tirou de novo o dinheiro Então assim, no mesmo dia ele dobrou o dinheiro dele duas vezes Ele ganhou dois mil reais no mesmo dia operando Porque o mercado tava bom Porque ele sabia o que ele tava fazendo Então ele se deu muito bem E eu quero que você consiga fazer o mesmo Bom, a Binomo é uma plataforma de operações binárias Onde você pode fazer essas operações e ganhar uma grana Uma boa grana Ela vai te permitir operar no mercado E aí você vai me perguntar Puxa, arcão Mas eu já vou entrar na corretora Vou ter que botar dinheiro Eu não sei nada Eu vou perder Não, meu amigo Você não precisa Você trabalha com uma conta de murchação A empresa te permite Assim que você se cadastra Lembrando O cadastro tá aqui embaixo E ainda vou falar pra vocês de um cupom Que vocês não tem noção Vocês vão clicar aqui embaixo Vão se cadastrar E vocês vão operar numa conta de murchação Ela te dá essa conta de murchação E você pode ficar operando nela O tempo que você quiser Até você se sentir seguro O suficiente Pra você operar sozinho Com o seu dinheiro real Cara O código PROMOSH É esse aqui Se você operar na corretora Na hora que você for fazer o seu aporte Botar o seu dinheiro Se você botar PROMOSH Filho Você vai ganhar o dobro do seu aporte Se você botar 200 reais Vai vir 400 pra você operar Se você botar mil Vai vir 2 mil pra você operar Se você botar 10 mil Vem 20 mil reais pra você operar Então assim Você vai ganhar o dobro Pra você poder operar Com muito mais segurança E tranquilidade Lembrando que essa promoção É só até o final desse mês Então corre Já faz o seu aporte Mesmo se você não quiser operar agora Só bota o seu dinheiro na corretora E vai operando na conta demonstração Pra você ter uma segurança De no futuro Quando você for operar Você ter o dobro do seu dinheiro Pra operar Então aqui eu vou operar com vocês ao vivo Assim que você vai entrar na plataforma Assim que você entrar na plataforma Você vai ver isso daqui Eu vou explicar um pouquinho pra vocês Negociação é aqui Onde você vai operar Finanças é onde você bota e tira dinheiro Aqui é informações gerais Informação são informações gerais Aqui é o quanto você tem de dinheiro na corretora Você tem uma conta demonstração Que é a conta que não vale dinheiro de verdade E você tem essa conta real Onde eu tenho 64 dólares de verdade Isso é dinheiro de verdade Aqui é o valor que você escolhe Pra fazer a sua operação O horário Vamos lá Vou mostrar pra vocês Assim que você entrar O seu gráfico vai estar assim Só que esse gráfico é muito ruim de ver É muito difícil É muito chato Vamos botar um gráfico melhor Você clica aqui em tipo de gráfico E bota Kindle Kindle são esses gráficos Que fica muito mais fácil de você ver O verde é gráfico subindo O vermelho é quando ele desce Aqui embaixo também Você nesse período de tempo Você coloca um minuto Você coloca um minuto Ou 5 minutos Depende do que você quer Porque o gráfico fica muito mais estável Porque assim Esse gráfico muito rápido É muito instável Aqui vocês estão vendo Vocês estão vendo como é que está Eu já botei essas duas aqui Eu vou tirar pra mostrar pra vocês Assim vai estar o gráfico pra vocês Vocês ainda podem botar Várias coisas Várias indicadores Pra te ajudar Por exemplo Eu gosto muito de usar A média móvel de 50 períodos Você clica aqui Clica em formatar E pronto Essa média móvel aqui Deixa eu fechar isso daqui Aparece pra vocês Isso aqui indica se o mercado está Em uma tendência de baixa Ou em uma tendência de alta Entendeu? Se tiver acima tendência de alta Se tiver abaixo Tendência de baixa Como vocês podem ver Aqui está em uma tendência de alta Porque ele está subindo E ainda assim Você pode botar marcadores De suporte ou resistência Eu vou botar pra vocês aqui Um marcador de resistência aqui Botei muito fácil E vou botar o marcador de suporte Aqui embaixo Que é moleza também Aqui Na verdade Aqui em cima Pronto Moleza E vocês estão vendo Que o gráfico Ele está lateralizado Ele sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Vou tentar ganhar uma graninha Umas operações aqui com você Vou operar ao vivo Agora pra vocês Lembrando galera Presta atenção Se você quer ver mais vídeos Sobre opções binárias Quer ver mais vídeos Eu ensinando vocês A fazer gestão de risco Eu ensinando vocês Sobre os indicadores Eu ensinando vocês Sobre informações Que podem influenciar nos preços Tudo isso É só você comentar Aqui embaixo agora Comenta Charcão Eu quero Pausa o vídeo agora E fala Charcão Eu quero mais vídeos Quero que você ensine a gente A fazer mais operações binárias E eu vou ensinar vocês Vamos operar Eu tenho 64 dólares Normalmente você opera Com uma banca De 1 a 2% Aqui de 64 Eu vou operar Com valor de 1 dólar Vamos tentar chegar A 70 dólares Vamos que vamos Eu vou botar na verdade 3 dólares Pra gente operar Como vocês estão vendo aqui O que a gente faz Pra tentar acertar Como o gráfico Ele está subindo Descendo Subindo Descendo Nesse túnel Que a gente fez aqui A gente normalmente Espera ele subir Lá em cima Pra gente fazer Um put Ou seja Operar pra baixo Dizer que o preço Do ativo vai cair Ou a gente espera Lá embaixo Pra dizer que o preço Do ativo vai subir Porque a tendência dele Como vocês estão vendo É descer Quando está aqui em cima E subir Quando está aqui embaixo Aqui você escolhe A hora que você quer Fazer sua operação Mais pra frente Mais pra trás Vamos ver Pra onde que eu vou operar Aqui ele parece Estar mais lateralizado Fechado aqui Operamos pra cima Galera Operamos pra cima Acabamos de fazer Uma operação Pra cima Vamos ver se a gente Vai acertar Eu botei pra cima Porque eu estou vendo Que ele está Fechado nesse túnelzinho Aqui De sobe Desce Sobe Desce Eu acho que ele Desceu aqui Eu acho que ele vai subir Se ele subir A gente vai ganhar Três dólares Se ele descer A gente perde Vamos perder Três dólares Mas como eu fiz Um pequeno estudo Do gráfico Eu acho que vai subir Vamos ver se eu acerto Cinco segundos Galera Vamos ver se a gente Ganha a nossa operação Três Dois Um E Pronto Ganhamos Ganhamos Seis dólares Então vocês estão vendo Galera Vocês perceberam Aqui em dois minutos Dois minutos Eu fiz três dólares Apostei três E ganhei três Vocês estão vendo Então assim Eu posso fazer Operações muito maiores De dez dólares Se eu quiser Quer ver eu fazer Uma operação De dez dólares Vamos ver se a gente Consegue ganhar Dez dólares Pronto Eu fiz uma operação Agora de dez dólares Aqui em cima Que vai descer Por quê? Porque eu estou vendo Que ele subiu Até aqui Desceu Subiu até aqui Desceu Eu acho que ele vai subir Até aqui em cima E aqui ele já vai ter Dado uma descida Vamos ver se a gente acerta Se a gente acertar A gente vai ganhar Dez dólares Galera Dez dólares está quanto? Quarenta reais? Vamos ganhar quarenta reais Por enquanto eu estou perdendo Porque ele está acima E eu falei que ele ia descer Vamos ver se a gente ganha Ou não Ah ele subiu Perdemos galerinha Perdemos Vamos recuperar o dinheiro? Vamos recuperar Vinte dólares galerinha Vinte Porque a gente vai ganhar Os dez e ainda vai recuperar O que a gente perdeu No passado Vamos ver Olha galerinha Está vendo como é que isso Está numa tendência De alta muito grande Está vendo? Subiu Desceu um pouquinho Subiu Desceu um pouquinho E continua subindo Está subindo muito Está numa tendência De alta muito grande Vamos apostar Que ele vai subir Então galerinha Vamos esperar ele dar Uma descidinha Assim que ele der Uma descidinha A gente aposta Que ele vai subir Caramba Está subindo muito Meu Deus Galera A gente pegou A nossa operação Aqui Botamos que ele ia subir E ele está subindo ainda Galerinha Parece que a gente vai ganhar Vinte dólares Mostrando para vocês Vinte dólares Ganhados Vamos ver Ganhamos galerinha Ganhamos vinte dólares Ou seja A gente começou com sessenta Sessenta e um Eu acho E já estamos com setenta e três Ou seja Ganhamos uma operação Perdemos outra E ganhamos mais outra Vocês podem ver Que esse é um mercado Muito, muito instável É um mercado De muito, muito alto risco E é isso mesmo Isso é a melhor coisa do mundo Galera Eu amo Operar em mercado assim Vocês viram agora Eu estou operando aqui É o que? Cinco minutos Quatro minutos Eu fiz mais de dez dólares Então assim É muito tranquilo Lembrando que sempre Você pode botar o seu dinheiro E você pode tanto perder Quanto ganhar Por isso que eu estou aqui Tentando ensinar você A ganhar E a Binomo Ainda está te ajudando Porque ela está dando O dobro do seu dinheiro Você vai clicar agora No link que está aqui embaixo Vai se cadastrar Na plataforma E vai começar a operar Você vai operar um pouquinho E vai botar o seu dinheiro Com a tag Com a promoção Promo.sh Por quê? Você já vai botar logo O seu dinheiro E deixar lá parado Para ele dobrar Já vai botar Cem, duzentos, quinhentos, mil reais O quanto você tiver Que ele vai dobrar O seu dinheiro E deixar lá guardado Enquanto você opera Na conta demonstração Em segurança E assim que você se sentir confortável Começar a acertar Setenta, oitenta, noventa Por cento das operações Aí sim você começa a operar Na sua conta real E aí por exemplo Você botou duzentos reais Entrou quatrocentos na corretora Você começa a operar Começa a acertar Daqui a pouco você tem Quinhentos, seiscentos, setecentos Mil reais E você só botou duzentos Imagina Você botou duzentos E fez mil Olha que negócio absurdo E o saque dessa plataforma Você faz um saque Na plataforma Em vinte e quatro horas Galera Vinte e quatro horas Já tá na sua conta Então assim Não precisa se preocupar Que o bagulho é muito Tranquilo Óbvio Que você tem que Saber o que você tá fazendo Treinar Porque isso É muito treinamento De leitura de gráfico Mas assim A partir do momento Que você Tá fazendo isso Há algum tempo E sabe O que você tá fazendo Você vai só Percorrer o caminho Da vitória Lembrando galerinha Você quer que eu traga Mais vídeo aqui Junto com a Binomo Trazendo pra vocês Ensinando vocês A fazer suporte E resistência Gestão de risco Informações Sobre os pares de moedas Falar um pouquinho Sobre as commodities Falar um pouquinho Sobre os outros Mercados de Forex Então assim Cara Explode os comentários Comenta aí embaixo Que você quer mais vídeo Vamos que vamos Cem mil comentários E até a próxima galerinha Clica no link aqui embaixo Se cadastra E usa PromoSH Pra você dobrar O seu dinheiro Valeu Lembrando galerinha Na Binomo A negociação é honesta Tamo junto